Oi minhas riquezas, como é que vocês estão? Bom, gente, ontem o Ricardo e o Mariano ficam assustados comigo, fui dormir há 10 horas da noite, revigorada, revigorada, passando para desejar a quarta-feira abençoada, que a gente merece, né, de paz, de amor, de saúde, estamos aqui já preparando nosso almoço, tinha reunião agora na parte da manhã, mas precisamos adiar agora para a parte da tarde, então passarei a tarde em reuniões, planejamentos, no nome do Senhor Jesus, vê muita coisa boa por aí, e tô, pera, fica muita coisa no mesmo stories, né, peraí. Primeiro assunto, está acontecendo a semana de moda, adoro falar de moda com vocês, adoro também saber a opinião de vocês, eu tô amando essa liberdade de não ter que usar salto alto, de usar uma sapatilha, uma rasteirinha, tô recebendo muitos directs falando horroroso, me recuso, e eu amo essa discussão saudável que nós podemos ter aqui, e a moda é isso, gente, a moda ela te dá a liberdade de ser quem você quer, você quer usar, você usa, você não quer usar, você não usa, e o interfone tocou. E essa semana está agitadíssima, hein, porque as Misses estaduais já estão confinadas para o Miss Brasil, que acontece no sábado, e eu estarei lá. Tô muito feliz com o convite, vou estar lá assistindo, prestigiando esse evento tão grandioso e glamuroso, e olha, as candidatas estão maravilhosas, uma mais linda que a outra. E vai ser uma tarefa bem difícil, por jurem. Inclusive, nós, matogrossenses, estamos sendo muito bem representados pela Bárbara Reis, que é um escândalo de beleza. Ô, mulher linda! Ó, já deu uma olhada aqui, eu tenho o meu top, hein, meu top 5. E vocês, estão acompanhando? Vou abrir aqui uma caixinha, vocês me falam quais são as candidatas que, no seu ponto de vista, têm o potencial para levar a faixa esse ano. A faixa é a coroa. A faixa é a coroa. Nosso almoço hoje é carne de panela, com saladinha e um arrozinho. E esse é o melhor molho que existe para ser comido com rúcula. Vou colocar na descrição para vocês. Olhem só o que chegou aqui. Pijamada, minha amiga Flávia Viana. que está com essa marca maravilhosa. Está com essa marca maravilhosa. Abrindo com vocês, que eu ainda não abri, hein. Um cheirinho maravilhoso. recebendo nosso pijama com muito amor. Eu usei arraso e sempre te amo. Te amo, obrigada, Flávia, Maitê. Ai, agora vamos abrir. Nossa, o cheiro está incrível. Ó, são dois. E aqui? Olhem isso. Peraí, deixa eu abrir. Olhem que coisa mais linda. Personalizado, Jaqueline Oliveira, com botões coloridos. Tecido maravilhoso. Ai, que delícia. Esse é com shortinho. Temos também esse. Olha que lindo. Olha. Personalizado também. Ih, que lindo. Ah, esse é de calça, ó. E tem mais um aqui. Nossa, olha essa estampa que deusa. Ah, um hobby. Amo. Ai, adoro acordar e colocar o hobby. Olha. Detalhes muito lindo. Ai, e os tecidos maravilhosos. Amei.